Os ventos que partem de Las Vegas, passam por Dublin e Irlanda, trazem uma brisa leve de amor. É o bromance que está no ar. Os dois amigos inseparáveis que andam cravando as suas iniciais em árvores, passando noites regadas a pizza e videogame, falando bem um do outro publicamente, Dana White e Conor McGregor. Quem puxou a fila foi Dana White, que falando ao podcast The Fight, elogiou a lealdade de McGregor. Ele disse, Há muitos lutadores que foram incrivelmente leais a mim ao longo dos últimos anos, e eu fui muito leal a eles também. As Rondas Rousey, os Chuck Liddell e os Matt Hughes que o UFC teve. Mas eu não quero ficar citando nomes, pois houve vários. Ainda assim, o Conor McGregor é certamente um deles. Ele é um cara e tanto, leal ao extremo. A reação imediata de McGregor foi replicar a mensagem nas suas próprias redes sociais e dizer, Dana White, meu grande irmão pra vida toda. Imediatamente a gente pensa, claro que eles vão ficar de coisinha um com o outro. O benefício mútuo da relação entre eles é bastante claro. McGregor é o lutador mais bem sucedido comercialmente da história do UFC e do MMA. Ele ocupa 8 das 10 posições no top 10 de pay-per-views mais vendidos da história. Só em 2021, o McGregor foi responsável por mais de 30% dos mais de 8 milhões de pacotes pay-per-views vendidos pelo UFC, mesmo tendo lutado apenas duas vezes no ano, o que representa só 7% dos pay-per-views promovidos. No sentido oposto, McGregor construiu seu império e sua fama graças à máquina promocional do UFC e também à plataforma oferecida pela organização. Vale lembrar que o notório sempre conta que sacou seu último cheque de assistência social do governo irlandês semanas antes de assinar com o teammate. Logo, nada mais justo do que os dois fazerem juras públicas um ao outro e que gratidão mútua seja a palavra de ordem, certo? É, mais ou menos. A vida costuma ser um pouco mais complicada que isso. Por exemplo, em cada uma das 38 vezes que o McGregor anunciou que ia se aposentar do MMA, Dana White estava sempre lá, pronto para dar uma opinião ácida e valorizar os atletas que tinham ficado na organização. No fim do ano passado, McGregor divulgou prints das mensagens diretas que trocou com o Dana White enquanto tentava negociar uma luta contra Justin Gaeth ou Diego Sanches. A reação de Dana White, claro, foi muito ruim. E o careca chegou a dizer em tom de ameaça que nunca é uma boa ideia mentir sobre o seu chefe. Em outra oportunidade, Dana White disse que McGregor gosta de aparecer, tentar roubar os holofotes dos atletas sempre às vésperas de grandes cards em que não está envolvido e que isso era muito ruim para os negócios. Teve até uma vez em 2016, quando o Conor estava surfando na crista da onda, que ele reclamou, acredite se quiser, que o UFC promovia ele demais. O episódio mais marcante deste outro lado da relação entre McGregor e Dana White veio quando o irlandês tinha acabado de enfrentar Floyd Mayweather no boxe. Naquela altura, McGregor estava em níveis altíssimos, tanto no aspecto comercial quanto esportivo, numa relação que com o tempo passaria a oscilar muito mais. Seduzido pelas cifras absurdas da luta contra Mayweather, e também incomodado com a falta de desafios para manter uma trajetória ascendente dentro do Ultimate, McGregor disse que estava grande demais para o esporte, que não via uma solução para se acertar com o UFC, a menos que ele se tornasse sócio da empresa, que adquirisse participação no capital do Ultimate. A ideia, claro, não fez brilhar os olhos de Dana White nem dos chefões da WMI e AMG, e um clima de tensão pairou no ar por alguns meses, até que eles finalmente sentaram-se à mesa de novo e voltaram a conversar sobre negócios. E essa eu creio que seja a grande questão aqui. Tanto McGregor quanto Dana White são dois caras com uma mentalidade muito forte de business, que têm um grande tato comercial e sempre medem as suas ações pelo impacto que elas têm nos negócios. E é isso pra mim que indica a principal motivação por trás dessa aparente aleatória demonstração pública de afeto, um cálculo preciso do impacto e do benefício. Mais do que só criar um bom clima pra McGregor, já que a próxima rodada de negociações pra luta de retorno do ilandês tá quase chegando, Dana manda um recado implícito, mas muito claro, de que é bom, que é positivo estar do seu lado e que seus aliados vão sempre se beneficiar. Essa mensagem é particularmente conveniente se você pensa, por exemplo, no caso de Francis Enganou, que foi inclusive tema de resenha recente aqui no canal, falando justamente sobre seus problemas com o chefe e com a organização. Mas não é só com o campeão dos pesados. Já cria-se um precedente que serve tanto pra eventuais entreveros em andamento, quanto pra outros que possam vir ainda. É meio que a versão MMA de colocar uma cabeça de cavalo na cama pra mandar uma mensagem. É o melhor estilo poderoso chefão. E tal qual na família Corleone, o lema é lealdade. E pelo bem dos negócios da família, McGregor parece bem disposto a jogar o jogo. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse clima de bromance pra encerrar o ano entre Dana White e Conor McGregor. E se você aposta que isso vai durar muito, ou que os dois vão estar as turras de novo daqui a pouco. Se você ainda não é um wrestler All America, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre todo mês a camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, você ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um link pra minha última resenha, em que eu falei sobre o fracasso de vendas de pay-per-view de Jake Paul vs Tyron Woodley 2. Aproveitando pra desejar um feliz ano novo pra você e pra sua família. Um abraço e até mais!